Olá apostadores, estamos de volta com mais um vídeo de análises e projeções para Loto Fácil quero até pedir um pouco de desculpa para vocês, devido ao último vídeo eu acabei programando ele em um determinado horário porém, eu esqueci de selecionar o dia e quando ele foi ao ar, o sorteio já havia sido realizado o vídeo da análise do concurso 29-27 então, os resultados, o resultado do concurso foi 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 fechamos aí o ciclo 622, faltava só a dezena 16 e ela saiu no palpite de 15 dezenas que deixamos no último vídeo pegamos 11 pontos e nas 3 dezenas extras, para palpite com 18 dezenas acertamos mais de dezenas 22 e pegamos 12 pontos o concurso 2927 foi a primeira vez que ele premiou com 15 pontos ainda não fez prêmios de 14 pontos teve 5 vezes prêmios com 13 pontos 57 vezes 12 pontos e 228 vezes 11 pontos então, fechamos o ciclo 622 abrimos o ciclo 623 no concurso 2927 realizado no dia 11 de outubro de 2023 vieram 7 dezenas pares 8 dezenas ímpares 7 pares, não havia indicação então, agora ele vai para a classe amarela porque pode ser que repita aí sempre fica em alerta o 6 fica neutro e para o próximo concurso as tendências mais fortes são 4, 5 e 8 dezenas pares lembrando que 5 pares já está a 21 concursos atrasados a média de ocorrência é a cada 14 concursos 4 pares aconteceu apenas 30 vezes ao longo da história da Lota Fácil porém, já tem 101 concursos em atraso a média de ocorrência é a cada 97 concursos 8 pares está a 4 concursos atrasados e costuma vir a cada 3 então, dica boa para vocês aí escolha 8 dezenas pares essa é a minha opinião para o concurso realizado hoje sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023 vieram mais uma vez 9 dezenas repetidas do concurso exterior já estava aqui indicado na classe amarela permanece agora aqui também 8 sobe para a classe verde que está dentro da média de ocorrência 8 repetidas acontecem a cada 4 concursos e está exatamente 4 concursos atrasados e aqui não tem mudanças então, a tendência mais forte atraso então, é verdade tem que o 13 também repetidas acontece a cada 417 concursos já está 420 concursos atrasados porém, é só que aconteceu 7 vezes ao longo da história da Lota Fácil não vou nem marcar como alerta aqui então, as dicas mais importantes para vocês aí 7, 8, 11 ou 12 dezenas repetidas do último concurso tendências mais fortes 9 fica indicado na classe intermediária é o que mais acontece também 9 e 10 são as que mais acontecem 9, 8 8, 9 ou 10, né é o que mais acontece moldura viram 9 na moldura 6 no centro 9 na moldura estava indicado na classe verde fica a classe amarela agora em alerta pode ser que repita 8 estava em alerta agora fica neutro tendências para próximos concursos as mais fortes 7 e 10 dezenas da moldura 10 na moldura já está 5 concursos atrasados beleza 9 fica indicado na classe intermediária números primos vieram 4 também indicado aqui na classe verde fica amarelo agora 5 também sobe para a classe amarela que está em alerta está próximo à média de ocorrência 6 sai fora de tendência para a gente e as tendências mais fortes para o próximo concurso continuam aí 3 e 7 números primos lembrando 7 números primos já está a 25 concursos atrasados e costuma sair a cada 6 então uma ótima dica também escolha os 7 dos 8 números primos é 8 mesmo? são 9 primos, né 3, 4, 5, 9 primos então 7 está bem atrasado Fibonacci vieram 3 só o único indicado na classe verde desce para a classe amarela 4 agora fica verde ali que está dentro da média de ocorrência acontece a cada 2 e está 2 concursos atrasados 5 sai fora de tendência então a tendência mais forte 4 Fibonacci então eu sempre escolhi entre 3 e 4 Fibonacci 5 também os que mais acontecem na história da Loto Fácil beleza? os múltiplos de 3 vieram 5 mais uma vez então continua na classe amarela aqui não tem mudanças tendência para o próximo concurso 3 e 4 números múltiplos de 3 a tendência mais forte lembrando 4 aqui está a 19 concursos atrasados e a média de ocorrência é a cada 3 então uma ótima dica escolha 4 múltiplos de 3 a soma hoje veio hoje não quinta-feira quarta-feira veio aí na faixa 4 de premiação 204 a soma total do concurso então o nosso palpite aqui vamos eliminá-lo vou deixar minhas 15 dezenas do próximo concurso e vou explicar um pouquinho a cada uma das dezenas a dezena 2 3 concursos em atraso estou escolhendo ela por esse motivo a dezena 3 já tem 2 concursos em atraso e a média de ocorrência dela é cada 2 concursos ela já costuma voltar então vamos pegar a dezena 3 também ajustar um pouquinho mais fácil aí acho que está bom consegue pegar os 10 últimos concursos 10, 12 concursos a dezena 4 é uma dezena não, 4 não 5 aqui é uma dezena média de atraso dela a cada 2 concursos também costuma voltar então vamos escolher a dezena 5 a dezena 6 2 concursos em atraso também ela vinha falhando a média de 1 concursos e voltava 2 concursos em atraso é bem provável que ela possa retornar a dezena 13 ela havia fechado um dos últimos ciclos ali interiores pegou uma força grande falhou, veio, falhou mas eu acredito que ela possa retornar nesta sexta-feira 13, né de repente quem sabe o 13 possa dar sorte para algumas pessoas aí dezena 18 tendência de voltar a cada concurso que ela falha já volta na sequência podem reparar aqui falhou, voltou falhou, voltou a 20 com 3 concursos em atraso também a última vez que ela falhou 3 concursos ela voltou estou escolhendo a dezena 20 e essa seria o Renato de cima essa seria minhas 7 dezenas ausentes para o próximo concurso das dezenas repetidas a dezena 4 está muito forte dezena forte é bom sempre estar nos jogos nem que seja apenas em alguns mas tem que estar nos jogos a 7 já está 5 concursos em atraso acredito que ela possa dar sequência a 8 uma boa dezena também está forte nos últimos concursos bem como a dezena 9 aqui estou pegando uma sequência de 8 dezenas a 11 está fraca mas costuma pular até 2 concursos em algumas vezes vamos escolher a 11 a dezena 16 costuma vir até 3 concursos em média para depois falhar podem reparar 3 aqui 3 aqui agora está com 1 pode ser que venha mais 3 concursos no final estou passando a dezena 22 na continuidade dela se bem que com 3 concursos ela costuma falhar mas estou apostando nessa quebra de possibilidade dela a 23 não costuma vir e falhar nos últimos 10 ou 12 concursos e a dezena 24 é uma dezena muito forte a dezena 21 também é uma dezena boa está apostando aí mas a minha vai estar deixando de fora então essas são minhas 15 dezenas para o próximo concurso quem quiser ir a palpite ah não a 4 ali eu indiquei errado não é a 4 8 9 10 11 12 13 é a 4 seria indicado aqui para quem quer utilizar 18 dezenas agora que eu vi a marcação minha aqui está um pouco confusa a 15 também um palpite aí para quem quer utilizar 18 dezenas e a 17 também a 15 costuma falhar a cada 2 concursos mas dezenas fracas ultimamente estão vindo então vamos escolher essas dezenas por conta disso a 17 a mesma coisa das 5 da 15 costuma falar cada 2 concursos mas estou apostando para o próximo concurso no palpite de 18 dezenas beleza então esse foi as dicas de hoje um abraço a todos boa sorte e até o próximo vídeo